Aqui é piloto Ah, ótimo Vamos fazer a inspeção aqui E meu brother Bora Ele foi embora O carro frio dele Arrego de fora Só tem que tomar cuidado com esse elevador Uma vez eu passei por baixo dele O carro tava descendo, eu morri Puta que pariu ai Vacila em Morri Se eu te contar que meu carro já deu arreio no elevador desse A mina que foi manobrar o carro O mecânico disse pra ela Deixa o carro no neutro E ela deixou o carro no neutro O carro andou pra trás e bateu no elevador Tá vendo, é assim que faz a inspeção Dá umas porrada no carro Pra ver se nada cai E ai, será que eu passei na inspeção? Eu acho que Não, mentira Eu acho que sim Não sei Cara, o carro tá andando Pois é E rápido pra cacete Eu acho que ele não vai passar na inspeção por causa desse Desse Ah, é bem provável 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 Ele passou no Escapamento Emissões Motor Falhou Não pode Tirar a placa Com o carro Entunado Pô, que sacanagem Foda-se Eu vou fumar Foda-se, eu vou fumar Foda-se 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 Foda-se